O pastor Silas Malafaia usou as suas redes sociais, para esclarecer acusações, publicadas por alguns portais de notícias, em que ele incentiva a população a permanecer em frente aos quartéis, enquanto o pastor curtia um resort luxuoso, e teve as fotos publicadas na internet. Alguns portais de notícias e tweets de famosos debocharam de Silas Malafaia, dizendo que enquanto ele curtia um resort, os trouxas pegavam chuva. Veja o que disse Silas Malafaia. O povo abençoado do Brasil, eu vou detonar a notícia calumiosa que espalharam aí, dizendo que eu mandei o povo ir pra frente dos quartéis, enquanto eu tava curtindo num resort de luxo. Um dos responsáveis, por divulgar isso, é um esquerdopata, apoiador de corrupto, mentiroso, frouxo e covarde. Duvivier, da porta dos fundos, não, da porta do esgoto. Aqui eu não escondo nada. Olha o Twitter dele aí. Ah, que quartel é esse que Malafaia tá sentado em frente? Eu lá no resort. Depois, calumniadores e canalhas se reúnem, um outro canalha dizendo, Malafaia manda o povo ir pra frente dos quartéis, diz que o país vai pegar fogo, enquanto ele curte num resort de luxo. Eu desafio alguém a provar que eu mandei alguém ir pra porta de quartel. E pra mostrar a safadeza, eu publiquei um vídeo no dia 20 do 11, dizendo que Xandão e o DSE vão ter que responder, senão o país vai pegar fogo. Não mandei ninguém ir pra porta de quartéis. Um vídeo antes do dia 17 do 11, podem assistir, tá nas minhas redes sociais. Eu digo, quem é o criminoso? Alicândio Moraes é o povo. Nesse vídeo, muito pelo contrário, eu digo que as manifestações estão erratas. Não é na porta dos quartéis, tem que ser em frente ao Congresso Nacional. Eu não sou hipócrita. Toda manifestação que eu falei pro povo participar, eu estava lá. 7 de setembro do ano passado e desse ano. Agora, por que eu estou chamando o Vivier de froxo e de covarde? Sabe por quê? Porque eu tentei entrar no Twitter pra responder a ele, eu estou bloqueado. É a marca dos esquerdopatas, covardes e caluniadores. Não aguentam e não enfrentam um debate. Agora, do Vivier, você pertence à esquerda caviar. Tu gosta de executiva e primeira classe de avião e hotéis cinco estrelas, mas quer que o povo viva no socialismo. Tu gosta da executiva da TAP, não é? Covarde, hipócrita. Agora, o que é que eu fico admirado? São evangélicos participando de fuxico e de calúnia. Aconselho vocês a lerem Galatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu sou livre. Com meu dinheiro eu faço o que eu quero. Parabéns à revista Veja, que corrigiu essa calúnia e essa safadeza. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil.